E essa aqui é sucesso dele, a Caio Vesquita, Rei do Meiradão, a música Surubim, que está explorada em todas as plataformas digitais desse Brasil, e o Juca Marisinha fazer para vocês. E essa aqui é sucesso dele, a Caio Marisinha fazer para vocês. Desde ela só quer um riz de mim, quer um meu cofim, só pra usar com prazer. Me chama de Surubim, sou liso mas sou gostoso, me chama de Surubim, sou liso mas sou gostoso, eu sou o barulho do Carapiradão. Alô, meu rei, é da Ivesquita Esse é o Jô Cavalizinha ao vivo pra vocês Oê, é tchuan-tchuan Comigo o cheiro de mato E não larga do meu pé Oê, é tchuan-tchuan Comigo o cheiro de mato E não larga do meu pé Ele, ela só quer o fixe De mim, quer o meu corpinho Só pra usar com prazer Ele, ela só quer o fixe De mim, quer o meu corpinho Só pra usar com prazer Me chama de surubim Vou liso, mas sou gostoso Me chama de surubim Tô liso, mas sou gostoso Tidididididu, tididididu, tididididu 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 Legenda Adriana Zanotto